Eee! Boa tarde, amigos do Norte que Faz, amigos, amigas, amigos do Norte que Faz da Santa Fé, porque hoje é dia de Santa Fé. Tudo bem por aí? Vocês estão aí quentinhos? Aqui em São Paulo tá um pouquinho frio, tô até de blusa, assim, mas tô com o coração muito quente, muito quente, cheia de amor. Eu sempre venho aqui com muito amor, muita alegria, né? Muita vontade de estar aqui com vocês, porque amo mesmo o que eu faço, mas hoje mais ainda, porque em dia de Santa Fé eu não falei pra vocês que a Santa Fé sempre inventa, né? Sempre cria alguma iniciativa maravilhosa pra vocês, pra sempre tá pertinho de vocês, enaltecendo o talento, né? E essa interatividade aí com vocês, não falei que ia surgir aí mais alguma iniciativa maravilhosa? E surgiu, estamos aqui no Amor em Nós, né? Em Casa com a Santa Fé, a gente teve o artesanato em nós e agora mês dos namorados, Amor em Nós. Olha só que legal, então é um concurso, vai ter o concurso cultural também, que é muito divertido, muito cheio de amor, que eu peço pra vocês ficarem com a gente aqui na live, que ao longo da live eu vou explicar pra vocês muitas novidades aí, tá? No mês de junho vem com tudo, com esse concurso cultural Amor em Nós e a gente fica muito feliz de estar participando mais uma vez, né? Dessa iniciativa linda, cheia de amor, que a gente mais precisa aí no mês, não só no mês de junho, mas em todos os meses e sempre, ainda mais nesse período que a gente tá passando aqui, difícil, é amor. Vamos espalhar amor, espalhar amor no artesanato também, em feltro também, com o Amor em Nós. E a gente fica muito feliz, fica aí, que eu vou falar sobre esse super concurso cultural Amor em Nós, que vocês têm que participar, mas peraí, vamos começar, vamos chamar a nossa super convidada de hoje, né? Que eu tenho o maior prazer, primeira vez de receber aqui no Arte Que Faz, que é a Stephanie Rosa. Olá, Stephanie! Oi, boa tarde, Lili, tudo bem? Tudo bem, querida. Tá com muito amor aí? Muito amor, muito mesmo, muito feliz, agradecida e honrada por estar participando do programa e esse desafio da Santa Fé, eu adorei, viu, Lili? Tô muito feliz mesmo. Muito legal, né, Stephanie? Porque agora, durante todo o mês de junho, vocês vão fazer peças junto com o amor de vocês, com o marido, com o namorado. Então, hoje, outra novidade, a gente vai ter a participação também do marido da Stephanie, que é o Jefferson, que tá esperando ali do ladinho, mas logo ele entra, né, Stephanie? Sim, sim. E você preparou uma peça também que tem tudo a ver com o dia dos namorados, vamos mostrar a peça aí, o diretor vai colocar na imagem também? É um quadrinho, são dois, né, que se juntam e formam o coração, olha lá. Isso, daí quando encosta os dois, olha, eles se unem num coração. Olha, um menino com uma menina. Que lindo! Você vai ensinar a gente e depois o Jefferson também entra com tudo aí pra ajudar, é isso? Isso, porque ele vai enfeitar a menina, que no caso seria pra mim, né? Ah, que legal! Nossa, ó, gente, vocês têm que ficar com a gente, porque é tanto amor, até o final, aí vocês vão ter a participação do Jefferson, eu vou falar pra vocês sobre o concurso cultural Amor em Nós, que vai dar muitos prêmios, inclusive a participação, né, dos três ganhadores aí em lives, ensinando a fazer aquela, né, a peça que foi escolhida, que foi premiada, junto com o amor de vocês. Então, fiquem aí pra saber todos os detalhes, vamos acompanhar essa peça linda da Stephanie. Stephanie, você tá falando de onde? É de São José dos Campos, ao interior de São Paulo. De São José da casa, você tá dentro de casa, né? Isso, é assim. Ah, é gostoso. Vai, seja bem-vinda, que é a primeira vez sua aqui no Arte que Faz, tenha o maior prazer, viu, linda? Muito obrigada. Bem-vinda. Vamos acompanhar, vamos pedir pra todo mundo, então, curtir muito essa live, vamos compartilhar, que a live tá bem diferente, logo, logo, então, vai ter a participação do marido, da Stephanie, vamos compartilhar, comentar, e quando a gente ultrapassar 50 mil pessoas de alcance, tem aquele sorteio, e o grande ganhador, ou ganhadora, né, recebe um kit super especial da Santa Fé, continua aquele kit especial lá, com feltro, fibra siliconada, recortes kawaii, pet feltragem, então vale muito a pena participar. Clica no link que tá aqui no título da live, do sorteio, aparece um cadastro, você preenche, pronto, fiquei esperando aí, quando tiver o sorteio, eu torço pra todo mundo aí, porque o prêmio é muito bom, né? Então, vamos curtir bastante, enquanto a Stephanie muda aí a câmera, você vai mudar a câmera, né, pra você, estou muito feliz, primeiro, primeira participação da Stephanie aí, a gente vai pedindo também pra vocês mandarem muito coração, já que é o mês dos namorados, amor em nós, vamos, nossa, mas não vamos economizar, tá? Vamos mandar muito coração pra Stephanie, muito, muita curtida, muito coração pra Santa Fé, com essa iniciativa maravilhosa, pra Stephanie Porte, que faz, tá bom? Vamos lá, vamos começar aí, ao longo da live, eu vou falando tudo, tudo pra vocês. Stephanie, tá com você. E tá boa a posição, Lili, dá pra ver bem? Tá bom, né, diretor? Tá um pouquinho, dá pra você só centralizar melhor? Tá um pouquinho torto, aí, aí, boa, Stephanie, tá ótimo. Bom, então, vamos começar, então? Vamos, linda. Ó, a montagem do quadrinho, primeiro. Esse quadrinho, ele é feito com uma base em papel paraná e EVA. Então, a gente pega o molde, o molde aqui da base do quadrinho, e com esse molde que a gente vai fazer aqui o recheio. E o recheio, eu sempre indico, Lili, o papel paraná com EVA pra ficar bem durinho. Mas pra caber no feltro, eu digo pras pessoas contornarem, assim, menor, olha, em volta de tudo. E por que que eu faço isso? Porque fazendo esse trabalho, a pessoa vai tendo noção subconsciente de molde. Então, muita artesã, ela quer fazer seu próprio molde, só que isso daqui é um exercício. Aí, ó, é só preencher toda a volta pra ficar menor, porque a gente tem que ter um espaço pra casear. Tá? Tá, tá. Boas dicas, a gente gosta dessas dicas. Essas dicas, é porque esse daqui, ele vai te dar uma memória inconsciente de molde. E, por exemplo, se um dia você pegar uma boneca e quiser fazer uma roupinha diferente, você sabe mais ou menos por onde ir. Sim, boa. Aí, ó, só desenha menor, tá vendo? Desenha menor e corta aqui por dentro. Aí, eu já trouxe cortado pra gente adiantar, ó, tá vendo? Ótimo. Cortei. Aí, pega esse que é menor e já passa aqui pro EVA. Ah, e sempre marca aqui onde é em cima, tá, pessoal? Pra não dar diferença na hora que a gente for montar. Ah, entendi. Ah, o Stephanie e os moldes já estão aqui nos comentários, tá bom? Os moldes pra vocês pegarem e também no blog da Santa Fé, tem tudo lá, tá bom? Todos os moldes. Ah, que bom. Então, olha, então com esse molde que a gente fez, a gente já risca o EVA, ó, marca em cima e já recorta também. O EVA recorta tirando ao máximo. Dá pra ver, Lili, ó? Dá, tá ótimo. Tirando ao máximo aqui a lapiseira. E aqui no EVA eu também dou dica. Sempre riscar o EVA com lapiseira ou lápis bem fino, porque se você precisar usar acetona, porque caiu cola de silicone líquida, ou quem passa spray na peça pra ir impermeabilizar, se riscar o EVA com caneta, esses produtos ativam a tinta e ela vai aparecer. Ah, legal. Então, o EVA a gente sempre risca com lápis ou lapiseira. E corta assim ao máximo pra tirar, olha, tá vendo? Olha, eu tirei ao máximo. Tira, certinho. A marca do lápis. Tá ótimo. E aí, Lili, é só... É com cola de silicone líquida, porque a quente não... Ela seca muito rápido, aí você pode não ter essa aderência. A gente passa bastante cola, olha, pra unir esse papel Paraná ao EVA. Sim. Tá vendo? Passa assim, vai sem miséria, tá, Lili? Porque tem que ficar bem presinho. Então, eu falo, pessoal, sem miséria, pessoal, nessa parte da base. Sem miséria. Com a cola. Sem miséria. Aí cola aqui. O ideal, Lili, é a gente esperar isso aqui secar bem. Tá. Pra fazer a costura, tá? Certo. Mas aí, a gente põe pra secar, aí pega esse molde aqui, sem modificação nenhuma, e corta no feltro. Tá bom. Espelhado. Tá? Eu trouxe cortado aqui, ó. Espelhado é assim, olha. Risca assim, aí vira e risca assim. Tá. Que feltro que você usou, Stephanie? Esse aqui é o feltro Santa Fe que imita madeira, isso. Ah, da coleção Efeitos. Isso, eu sou apaixonada por madeira. Nossa, esse aqui é perfeito. Perfeito. Essa mesma coleção, né, Stephanie? Essa mesma coleção tem imitando jeans, tijolinho branco, tijolinho normal, grama. Vime, sim. É, vocês entrarem no site da Santa Fe, vocês veem. Coleção Efeitos, gente. É maravilhoso pra fazer cenário, sabe? Sim, é a coisa mais vinda. Eu amo essa coleção inteira. Também. Inteira. Aí, Lili, é só posicionar aqui, olha. E colar também. Sem miséria também nessa parte da base. Sem miséria. Eu gostei disso. Sem miséria. É. Porque se não, a hora que a gente colocar ou aquela fitinha com essa rodelinha acrílica, ó. Se quiser colar na parede. Ou eu fiz uma base assim também pra ele ser de mesa, ó. Que depois eu vou mostrar como que é. Ah, tá. Se a gente colocar a Coca-Cola, o feltro puxa e fica mole. Sei. E é importante falar também, se você não quiser da coleção Efeitos, tem tanta estampa maravilhosa, né? Ah, tem. As coleções da Santa Fé, você faz com a estampa que você achar melhor, né? Muita opção. Aí, Lili, na base, ó, fez o sanduíche, tá vendo, ó? Feltro verso. Tá. Aí, o papel paraná com EVA e o feltro na frente. Aí, é só casear. Certo. Trabalho de casear e aí eu já trouxe aqui adiantado, tá, Lili? Ó, outra estampa. Aí, já com esse outro feltro, ó. Ó, que lindo. Outra estampa, ó, ó. Ó, outra estampa. Essa aqui eu também adoro essa estampa, ó. Linda também. Aí, a base, caseou. Deixa eu ver mais aí. Isso. A base, caseou. Tá vendo? Tá. Só isso. Aí, a gente reserva e vai pros ursinhos. Os ursinhos, vamos começar com o corpinho, ó. Tá. Enquanto isso, eu vou falando aí, pedindo pra vocês curtirem, pessoal, porque tá muito lindo e a live tá cheia de novidades. Daqui a pouco tem a participação do Jefferson, marido da Stephanie e com meu mês dos namorados. Olha a surpresa. Vocês vão ver que lindo que ele preparou pra ela e ela vai mostrar pra gente uma declaração de amor dele. Então, fiquem aí que a live ainda tem muitas surpresas. E eu vou falar do concurso cultural Amor em Nós. Peraí que eu já falo, tá? Vocês têm que prestar atenção pra participar. Vamos lá. Vamos lá? Então, o corpinho do ursinho, Lili, o corpinho e a cabeça e as orelhas é o mesmo pros dois. É só mudar a posição, né? Um com o bracinho pra esse lado e o outro pra esse lado. Mas é o mesmo molde, é o mesmo jeito de fazer. Certo. Então, escolhe a cor do feltro, corta espelhado, ó. Um verso em frente. E o recheio, tanto do corpo quanto da cabeça, é EVA. Eu gosto muito de fazer trabalho com EVA. Então, olha, eu risco aqui no EVA o corpo e a cabeça. Tá. E faço aquele mesmo processo de desenhar por dentro pra diminuir, ó. Ah. Tanto no corpo e na cabeça. Que isso aqui também é pra dar a memória inconsciente do molde. Sim. Que, assim, eu poderia fazer um molde colocando um pontilhado aqui pro pessoal, mas eu faço isso, assim, de propósito. Porque muitas artesas falam, ai, queria tanto fazer meu próprio molde. Isso. Então, é assim que começa. Tá, obrigada por você dar essa dica. É verdade. Eu ouço muito isso. Não é, então? Aí, Lili, riscou os dois, é só cortar aqui bem, tirando ao máximo, ó. Trouxe já cortadinho, tanto a cabeça quanto o corpinho, ó. Jóia. Pra gente já adiantar. Aí, o corpinho. Hum. E por que que tem que ser menor, Lili? Eu vou mostrar aqui pra vocês por quê. A gente posiciona aqui bem centralizado. Eu vou dar uma coladinha só pra vocês poderem ver por que que a gente corta menor. Porque tem a lógica, né? Às vezes é bom mostrar a lógica. É. Nossa, tô... Tô mandando tanto coração aqui pra vocês, Stephanie, viu? Pera, que lindo. Um beijão aí, pessoal. Obrigada pro coração. Corações pra vocês também. Live do amor. Live do amor. Olha, Lili, vê se dá pra ver. Se dá pra ver, assim, olha. O EVA é menor porque em volta de toda peça tem que sobrar o espaço onde a gente caseia, tá vendo? Ah, a gente viu que tá menor, tá vendo? Sim. Então, é por isso. Aí, é só unir aqui os feltros, ó. É tudo bem simplesinho. Aí, é um corpinho pra um lado, um corpinho pro outro. Mesmo molde, tudo a mesma coisinha. Sim. Ó, o pessoal tá falando que é lindo esse quadrinho. Que casal lindo de ursinhos. Daqui a pouco vocês vão ver o casal, né? Stephanie e Jefferson. Olha, Lili, aí fez o sanduíche. Tá. Feltro, EVA e feltro. Aí, é só casear tudo em volta. Ó, casear. Só casear normal, né? Toda volta. Só casear. Isso. Boa. Caseia e reserva aqui junto com a nossa base. Tá. Aí, a gente vai pra cabeça. A cabeça, a gente cortou, né? Igual aqui, ó. Mostrei aqui no EVA. Diminui. E recorta. Aí, eu sempre marco um pontinho aqui, onde é em cima. Dá pra ver isso? Traz um pouquinho mais perto aqui da câmera, por favor. Olha lá o pontinho. Tamo vendo. Sim? Obrigada. Isso. Pra gente sempre saber onde é em cima. E não se perder nisso. Aí, recorta. E a cabeça, a diferença é assim. Vamos lá ver a cabeça. Aqui, o feltro. O feltro. O molde da cabeça é esse. A gente vai usar ele como gabarito. Se a gente quiser fazer igualzinho, né? Então, ele é um gabarito. Tá. Aí, quem vir no molde aí, olha, ele tem a marca da sobrancelha e do olho. Tá vendo? Sim, sim. A sobrancelha e o olho. Aí, pra fazer igual o quadrinho, igual o que eu fiz, a gente pega uma agulha, assim, mais grossa e fura. Bem certinho, assim, ó. Onde é o olho. Fazer um buraco, ó. Ah, tá. Deixa eu tirar o nó aqui pra poder passar, ó. Faz em furo, onde é o olho. E aqui também, onde são as sobrancelhas. Ah, tá. Porque aí a gente vai usar isso daqui como gabarito pra marcar essas partes no nosso ursinho. E aí, Lili, eu esqueci de colocar os cílios. Então, o que que eu fiz? Coloquei uma régua aqui e risquei um centímetro pra cá, um centímetro pra cá reto. Ah, tá bom. Certo. E um pinguinho em cima, em cima, paralelo. Ó. Isso, ó. Pra marcar os cílios. E furei também. Mas tá tudo marcadinho no molde, né, Stephanie? Tá. Os cílios não tá, Lili, mas é só um centímetro pra cá, um pra cá. Ah, ótimo. Tá? Aí, Lili, esse... Como que a gente usa esse aqui como gabarito? Amor, cadê minha caneta que apaga? Eu vou fazer sem caneta que apaga mesmo, porque não sei onde que tá. Ó. A gente posiciona aqui, sempre deixando um espaço aqui embaixo, que é o espaço do caseado. Tá. Tá vendo? Sim. E essa dica aqui, ela é importante pra boneca, Lili. Sabe por quê? Às vezes a gente faz uma boneca com o gabarito assim e a boca fica assim, bem aqui embaixo, né? É por isso, porque a gente não deixou esse espaço pro caseado. Por isso, então. Então, tem que colocar o molde um pouquinho pra cima. Certo. Então, essa daí é a dica da boneca. Olha, gente, cada dica legal, por isso que eu falo, vamos compartilhar. Essa live tá sensacional, viu? E ainda vem surpresas aí pra vocês, o concurso cultural Amor em Nós. Ah, que eu quero tanto que todo mundo participe. Ah, vai ser muito... Eu quero acompanhar todas. Eu adorei. E tá lançando aqui no nosso programa, hein? Sempre sensacional. Tamo lançando aqui. Pois é, uma honra, né, Lili? Nossa, fiquei muito feliz, viu? Né? Tamo lançando hoje, então vocês têm que prestar atenção. Olha lá. Dá pra ver que marcou aqui? Um pouquinho mais pro meio. Aí, tamo vendo? Aí, então. Tá ótimo. Tá. Então, aí a gente vai bordar com ponto atrás. Eu vou bordar só um aqui, Lili, porque senão a live fica muito grande, porque eu já tenho experiência nisso, sim. Mas faz um pouquinho pra gente ver o seu ponto atrás, mais pertinho aqui da frente aqui. Isso. Tá. Vamos ver se vai ficar bom, porque esse aqui eu tô com linha de crochê que eu trouxe ela pra afundar os olhos. Porque mesmo sendo achatado, eu afundo. Sim. Então, vai ficar grosso, tá vendo? Pra dar a expressão, né? Isso. Pra não ficar aquele olho também saltado, tipo olho de peixe. É verdade. Né? Aí eu gosto de afundar mesmo. E o EVA que eu uso, ele tem dois milímetros, tá, Lili? Tá. Então, ele não é tão fino. E quem tiver aquele fino, põe duas camadas. Eu sempre indico assim. Quem só achar o fino, coloca duas camadas, porque senão vai ficar muito fininho e não vai dar pra fazer a expressão do olho. Sim. Ou coloca um EVA, um R2. Tá. Nessa, o café tem as mantas, o forrobel. Tem. Olha aqui, Márcia de Carvalho. Beijo, querida. Que bom que você tá aqui. Ela falou, hoje tá muito frio em São Paulo. Tá muito frio, mas a gente tá quente aqui. De tanto amor que a gente tá no coração, aqui na live, com a Stephanie, com o Jefferson, o marido dela, que daqui a pouco vai participar, dentro do Amor em Nós, que vai tomar conta aqui das lives dos comunicadores aí que vocês mais gostam do artesanato. Continua o Amor em Nós com a Santa Fé, né? Vocês podem acompanhar a programação na página da Santa Fé. Todo dia tem ou eu, ou tem o Rogerinho, ou tem o Doutan. Os comunicadores aí que vocês mais gostam do artesanato. Tamo junto aí também, em junho, com o Amor em Nós, hein? A Santa Fé não para, viu? De trazer surpresa pra vocês. Pronto. Aí, Lili, aí, bordou o... É que eu nunca sei onde que eu vou, certo. Não, tá bom, tá bom. Bordou a sobrancelha, a gente vai cortar o focinho, ó. Tem o molde do focinho. Aí é só cortar. E aí o focinho a gente pode só colar, casear ele, casear não, desculpa, prender ele com um ponto atrás ou ponto palito. É como a pessoa preferir. Tá. É só colar aqui, ó. Só colar. Aí aqui... Ô, meu Deus, eu nunca sei onde eu vou... Aqui. Dá pra ver? Tá ótimo. Ah, isso. Aí, pra fazer aquele bico, a boca, né? Que seria no meio, o que que eu faço? Eu pego o molde, risco ele numa folha do sulfite, ó. Corto certinho, dobro no meio e faço dois furos assim, ó. Com ele dobrado no meio. Ah. Eu furo aqui, ó. Dá pra ver? Eu vou... Ai, meu Deus. Ixi. Eu amarrei de novo, Lili. Eu amarrei de novo, ó. Então, eu dobro no meio aqui o focinho, ó. E furo. E furo em cima e furo embaixo. Com a agulha mais grossa, que é pra fazer um gabarito, pra não ficar torta a minha boca. E quando eu abrir, ó, vai estar os dois furos aqui, bem no meio do focinho. Ah, traz mais pra perto. Mais pro meio. Pro meio. Não, 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 não. Aí... Aí, ótimo. Tá, você fez os dois furos ali, tá? Legal. Isso. Que é pra marcar aqui, ó. Aí eu ponho bem em cima aqui, certinho. É. E é com caneta fantasminha aqui, tá ali. Eu tô pondo essa porque eu não sei onde que a minha foi parar. Ah, não tem problema. Pra depois a gente tirar. Ó, aí marcou. Aí é só prender. É... Prender, não. Passar a linha. Eu vou passar uma só que tá muito grossa essa. É? Ixi, o pessoal tá falando que é que fofurinha, Jamila e Sália. Um beijo. Continuem mandando coração. Continuem compartilhando, pessoal. Pra participar do sorteio. Não esqueçam, ó. Tem um link aqui no título da live. Clica, preenche o cadastro. O kit é maravilhoso pra quem ganhar hoje, viu? Aquele kit especial que teve no Artesanato em Nós. Continua aqui no Amor em Nós, nesse mês dos namorados, tá bom? Vamos participar. Ó. Aí é só aqui. Ele entra no ponto de cima. Certo. E aí sai aquilo de baixo. Ah, tá. Que é pra marcar a boca do ursinho, ó. Essa é aquela agulhão mesmo, né? De... É, de boneca mesmo. De boneca mesmo. Porque eu uso essa pra afundar o olho. É, que você falou, é verdade. E aí eu... Eu não preparei linha ali, porque assim, eu... Por exemplo, se alguém olha eu andar, eu tropeço. Se alguém olha eu costurar, eu costuro errado. Jura? Não sei o que que é. Sim, eu tenho aqui esse problema. E agora que a gente tá tudo te assistindo, você tá conseguindo, hein? Parabéns. É, mas é... Você vê que sai uns negocinho, né? Olha lá, marcou a boca, tá vendo? Sim. Perfeito. Aí, feito isso, que a gente faz o sanduíche. Tá. Da cabeça do feltro, EVA e feltro. E o sentido da cabeça dos dois ursos é o mesmo. Só muda a posição do corpinho e do cachecol. Pra cabeça, pode cortar tudo do mesmo lado. Ah, tá bom. Só vou dar um recado que estão perguntando aqui da santafé.net. Gente, continuou, vai até segunda-feira que vem, dia 8, as vendas estão suspensas, né? Lembra que é até dia 1º, mas eles tiveram que estender o Santa Fe, a plataforma maravilhosa da Santa Fe, até dia 8, as vendas estão suspensas. Por quê? Nossa, o limite lá de vendas ultrapassou, né? Graças a Deus, foram muitas as vendas. E pensando aí nos clientes, né? Na data de entrega, pra entregar tudo bonitinho pra vocês e também respeitando a saúde, né? Dos colaboradores, de quem trabalha na Santa Fe, porque era muita entrega, muita demanda, eles resolveram prorrogar. Então, só dia 8 é que volta com tudo aí, santafé.net. Tudo, gente, pensando no melhor pra vocês. Na segurança de quem tá lá trabalhando na Santa Fe, em deixar tudo direitinho, tudo redondinho, o prazo de entrega pra vocês, pra vocês receberem tudo de novo, aí com a maior rapidez. Então, eles tomaram essa decisão, que a gente apoia totalmente, porque a Santa Fe, tudo que faz, é pensando no melhor pra vocês. Então, vamos esperar até dia 8, aí volta tudo ao normal. Enquanto isso, vocês entrem lá na santafé.net, quer fazer sua compra? Prepara lá, entra no carrinho, põe a sua compra lá no carrinho e deixa lá. Depois do dia 8, aí você completa a compra, e aí tudo normal, tá bom? Porque essa plataforma é maravilhosa, então é só aguardar até dia 8, viu? Né, Stephanie? Ai, sensacional! Vai voltar dia 8, então que bom. Dia 8 volta. Isso. E assim, nessa quarentena, o pessoal tá até com dificuldade de achar o material. É. Tá tendo bastante trabalho, né, Lili? Graças a Deus, apesar da situação toda, a gente tá sentindo falta da santafé funcionar aí. Tem horas de dar um desespero. Não é? Mas vai voltar. Vai acabar no peatro. Vai voltar. Pode ficar esperando que na segunda dia 8 volta. Isso. Pode ir, Stephanie. Aí, ó. Feito o sanduíche, certo? Aí é só casear. Casear toda a volta, assim, normalmente, ó. Vai ficar. Ó. Ó lá, tá tudo certinho, ó lá. Viu? Tá. E aí, viu que tá mantido aqui a bolinha dos olhos? Vimos. Do gabarito? Aí que a gente vai afundar. Deixa eu ver aqui a posição aqui. Aí que é pra gente afundar. Isso. O olho desse ursinho é de 13 milímetros. Certo. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo aqui no quadradinho? Ele mede um meio centímetro, ó. Tá vendo? O preto é assim também, meio centímetro. Então, a gente não faz um muito... Pode colocar um meio centímetro aqui também. Ó, entra aqui bem do lado. Dá pra ver? Deixa eu, peraí. Agora eu tô vendo. Ótimo. Entra um pouquinho longe aqui do furinho. E sai um pouquinho longe também. Com uma distância mais ou menos de meio centímetro mesmo. Ah, tá bom. Aí entrou aqui, ó. Ó. Ai, meu Deus. Opa! Tá bom. Tá ótimo. Aí é só puxar aqui, Lili, ó. Que ele afunda bem, ó. Tá vendo o EVA afundando? Dá mais expressão. Fica melhor. Isso. Aí a gente pode ver aqui se ficou bom. Ó. Eu já acho que eu fiz um negócio pequeno. Então, eu posso entrar e sair de novo. Vou aumentar um pouquinho. Tá. Que é pro olho ficar mais... Mais junto do feltro, né? Entendi. Pessoal, vocês estão chamando todos os amigos e amigas aí pra assistir? A gente tá no Amor em Nós. As lives desse mês aqui com a Santa Fe vão ter tudo a participação dos maridos. Então, daqui a pouco vai entrar o Jefferson aqui pra ajudar a Stephanie a terminar o trabalho dela. E eu vou falar sobre o concurso cultural Amor em Nós, que vocês têm que prestar atenção e têm que participar. Começa agora aqui no nosso programa, né? Então, peraí. Eu tô só esperando pra falar da hora certa. Concurso maravilhoso, viu? Maravilhoso. Achei também. Aí arremata aqui atrás, ó, o olho. E faz o mesmo procedimento dos dois lados pra... Como é que vocês vão achar a Stephanie aqui no Facebook? Entendeu, Tia Stephanie? Isso. Entendeu, Tia Stephanie? Entendeu, Tia Stephanie. Você também dá cursos? Tem apostilas? Não tem, Stephanie? Tem. Eu sou apostileira agora, Lili. Só não faço mais encomendas. Só apostila. Quem não acompanha no Facebook, a Tia Stephanie, vamos acompanhar no Instagram também, Fofuras Feltro. Os trabalhos dela são muito, muito bacanas, viu? Ela tem, assim, um acabamento perfeito, um bom gosto incrível. Acho bom vocês acompanharem que vocês vão gostar, viu? Entrei lá no Instagram dela e fiquei babando. Ah, obrigada. Fofuras Feltro no Instagram, viu? E tem as apostilas, né? Muito bacana. É a primeira vez dela aqui no Arte que Faz. Que você volte mais vezes, né, Stephanie? Ah, obrigada. Fico muito feliz. Alguém tem dúvida? Pode escrever aqui. O que elas têm é muito coração, o coração é muito amor. Sabe o que eu vou falar? Vou falar agora do concurso cultural Amor em Nós. Pode ser, Stephanie? Sim, pode falar. Pessoal, se preparem. Olha, a partir de hoje, então, de agora, já começou, então, o concurso cultural Amor em Nós. O que é para você fazer? Faça uma peça aí. Você e o seu parceiro, o seu namorado, o seu marido, né? Aquela pessoa que você ama muito. Faça uma peça pensando assim, não precisa ser coração, nada. Uma peça que você vai fazer de presente para o seu amor. Aí você faz essa peça com todo o capricho. É claro que usando os feutos da Santa Fé. Mas com todo o capricho mesmo. Coloca assim no meio, entre você e o seu amor. Tira uma foto caprichada. Pensa aí num presente, tá bom? Aquilo que você quer presentear com amor. Tira uma foto caprichada e coloca essa foto nos comentários do post Dia dos Namorados, que vai ficar na página da Santa Fé aqui do Facebook. Você vai lá no post, coloca essa foto você com o seu marido, né? Com o seu parceiro, parceira. Coloca ali nos comentários do post. E aí, para se certificar, né? Para participar mesmo, efetivar aí a sua participação, você pega essa foto, coloca também na sua página aí no Facebook com as hashtags, que depois tem um link aí que a gente vai colocar. Vocês entram no link e veem todas as hashtags que têm que ser colocadas, todos os detalhes que vocês perderem aqui do que eu falar. Tem um link aí especial, tá? Aí vocês coloquem também na página de vocês com as hashtags. Manda por e-mail também lá para a Santa Fé, né? Para se certificar que vocês estão participando. E daí, de dois de hoje até 22, tá bom? De junho, os mais curtidos, os três mais curtidos, os trabalhos mais curtidos vão para uma segunda etapa, uma segunda fase lá de seleção. E aí os divulgadores, né? Depois do dia 22 para o dia 23, vão escolher os três ganhadores, os três melhores trabalhos feitos aí por você e o seu amor. E esses três, gente, vão ganhar super prêmios. Um dos prêmios é participar com o seu amor, ensinando a fazer essa peça em lives aí dos parceiros da Santa Fé. É claro que você vai participar aqui do Arte que Faz. Então vai participar de uma live com o seu amor. Vai ganhar muitos presentes da Santa Fé. Gente, são tantos os prêmios, ó. Um super kit de produtos da Santa Fé. Só para vocês terem uma ideia, tem 24 cortes de feltro, tem forrobel, tem manta R1 e R2. Tem uma coleção completa dos recortes kawaii da Turma da Mônica, olha só. E um par de ingressos para o cinema aí na sua região, aí na sua cidade. Então, olha, tudo isso de prêmio. Ainda vai participar de uma live que é ótimo para você divulgar o seu talento. E também, no final da live, o seu amor vai fazer uma declaração de amor para você por escrito. E você vai ler essa declaração como acontecerá daqui a pouco com o Jefferson, marido da Stephanie. Então não é muito legal, gente? Vamos participar. O concurso é o Amor em Nós. Então começa agora e vai até dia 22. Participem, sempre, é claro, usando os feltros da Santa Fé. Façam uma peça com todo amor, com todo capricho aí com o seu amor, tá bom? Então tira a fotinho lá, tá? Com o seu companheiro e vejam todos os... Vejam todos os... Ou companheira ou companheira. Vejam todos os detalhes no link que a gente vai colocar aqui nos comentários, tá bom? E se você entrar na página do Facebook também da Santa Fé, tem todos lá, todas as regras para vocês seguirem direitinho as hashtags, o e-mail da Santa Fé para vocês mandarem. E tem um WhatsApp também, que o diretor vai colocar aqui, para você tirar dúvidas sobre esse concurso cultural Amor em Nós. A gente vai colocar também nos comentários, né, diretor? O WhatsApp para vocês tirarem dúvidas. Nós vamos participar. Começa agora e vai até dia 22. Dia 23 já vão ser divulgados os três ganhadores que vão ganhar todos esses presentes. Gente, façam com amor, tá? Olha só, mais uma iniciativa, um projeto lindo, lindo, lindo. Parabéns, Santa Fé, que faz tudo com tanto amor, né, Stefani? Verdade. E além de participar, né, Lili? O nosso companheiro, a gente mesmo, fica muito feliz, né? Esse projeto é sensacional, porque você ganhando, não ganhando, a participação, a gente traz muita alegria, né? É, é uma forma de você colocar o seu parceiro, a sua parceira, o seu amor aí também, no seu mundo, né, do seu mundo do artesanato, e todo mundo interagindo. É uma iniciativa de muito amor. Então, é isso que importa. Então, daqui a pouco vai entrar o Jefferson aqui, que é o marido da Stefani, vai terminar o trabalho com ela, e ele também vai fazer uma declaração de amor para ela. Vocês têm que ficar aqui para assistir isso, hein? E vai ser assim, todas as lives do mês inteiro, os parceiros aí da Santa Fé, as lives todas que vocês assistiram com os comunicadores, que vocês gostam tanto do artesanato em abril, do artesanato em nós, continua aqui no Amor em Nós, vejam a programação na página do Facebook da Santa Fé, e sempre o artesão vai estar ali com o seu parceiro ou parceira para a gente. Na quinta-feira, a gente vai ter a Mônica Roma aqui, com a gente, com o Cláudio, o marido dela também. Então, vai ser um mês de muito amor, que a gente convida vocês para participarem sempre, tá? Muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos. Vamos lá, então. Então, olha ali, afundou o olho, tá vendo? Afundou, arremata aqui atrás, não vai aparecer, que a gente vai colar. Aí é só colar. Com a cola de sua preferência, você cola o olho. E aí, assim, a hora que você, aí, tá vendo? Colocar o olho, pode dar uma apertadinha. Dá uma apertadinha assim, ó, que também vai marcar o EVA um pouquinho, ó, e vai afundar mais um pouco. Sim. Uma apertadinha assim. Aí o olhinho fica bem ali no fundo, né? Isso, é, aí ele fica bem, bem juntinho com a, com o feltro mesmo. E tem tanta coisa linda, né, que as pessoas podem fazer para esse concurso, que nem a Jamile Sália falou, vai aparecer tanta coisa linda, né, Jamile? Vai mesmo, viu? Pensa naquilo que você queria presentear e faz. Verdade mesmo. Aí o focinho, Lili. O focinho, às vezes, as pessoas acham que é pequeno, peça pequena. Então faz o quê? A dica para quem tem dificuldade com peça pequena é, imprime o molde, dá para ver, Lili, ó? Dá, dá. Corta ele, assim, corta em volta dele, aí pega uma fita durex, se tiver essa larga, é muito bom, ó. Ah, com durex? Isso, essa aqui é uma fita durex larga, quem não tiver essa larga, preenche tudo aqui com a fina mesmo, não tem problema. Que aí, ó, a gente consegue recortar perfeito dessa forma, porque não sai nada do lugar. Que legal, gostei. Então essa daqui é a dica para cortar coisa pequena. E corte pequeno é treino, tá, pessoal? Quem tem dificuldade não se desespera. Sim. E o treino faz a gente cortar isso aqui no olho daqui a pouco, né? Aí eu já trouxe o cortado aqui meu, que é, o meu é pretinho, né, nessa versão. Mas eu queria dar a dica aí do focinho. Tá. Porque ele é a menor peça desse trabalho. E a rosinha também, quem não tem, não compra laser, pode cortar assim com o durex também. Aí cola centralizado o focinho, ó. Ah, que lindo, ó, ele já tá tomando forma da carinha, ó, já tá prontinho a carinha, ó. Aí feito isso, Lili, o que que a gente faz? É, eu vi uma artesã uma vez que ela falou assim, pra gente dar um vivinho na peça, né? Então pra dar um vivinho a gente pega aqui um blush ou a tinta, né? Tem o pessoal que gosta de fazer essa bochecha com a tinta, eu não me dou bem. Vai ficar corado, né? É. Isso, aí por isso que ela fala, dá um vivinho, né? Parece que tá vivo, ó. Uma vivacidade. Aí dá um vivinho. Tá ótimo. E aí a cabeça. Aí a orelha, Lili, é uma coisa muito simples. É só cortar duas partes pra cada orelhinha. Então é espelhado, uma pra um lado, uma pro outro. E o detalhe. Esse detalhe também pode ser a mesma coisa que os outros. Ou só colado ou costurado. Com ponto atrás, com ponto palito. E quem quiser só colar não tem problema nenhum. Então, ó, colocou o detalhe. Aqui eu só vou colar porque demora, né? Esse detalhe. Aí depois que a gente põe o detalhe, passa a cola só aqui por baixo pra juntar com a outra, pra casear. Legal. Porque se a gente não casear aqui por fora a orelha, ele vai conflitar, porque a cabeça vai estar toda caseada. Então, se colocar uma orelha assim, sem, só dublada, eu acho que conflita. Sim. Então, o que que eu faço? Eu casei a orelha, tá vendo? Tá, caseou. A orelha toda caseada. Isso. Mas aí é do gosto da pessoa também, né? Certo. Tá. Aí é só fazer isso nas duas orelhas, ó. Caseou, tá vendo? Aí, ó, já trouxe aqui adiantado. E tá aqui as orelhinhas aqui, ó. Ah, certinho, né? Unir o detalhe com um ponto palito e caseei em volta. Tá, ótimo. Só isso, Lili. Lindo. E aí, pra não colocar uma orelha torta a outra, qual é a dica? Pega esse molde da cabeça, risca numa folha de sulfite e corta. Mesma coisa do focinho. Dobra no meio. Aí você põe o molde da orelha aqui, ó. Põe aqui junto com a sua cabeça pra você ver onde mais ou menos você acha que a orelha vai ficar bom, ó. Eu coloquei assim. Meio de ladinho, né? Isso. Meio de ladinho, quem gostar, mais pra cima. Aí você colocou uma, a outra vai ficar alinhada, ó. Aí eu coloquei aqui e risquei com a minha lapiseira. Tá vendo? Não sei se... Deixa eu riscar com a caneta pra ver se vocês vão conseguir ver aí. Aí eu risquei aqui, ó. Só o lado. Tá. Pra cá. É pra cá. Tá ótimo. Aí dobrou ao meio, dobrei ao meio, tá vendo? Sim. Aí eu peguei a agulha grossa e curei aqui, ó. Ah. Pra fazer aquele gabarito. Tá. Daquele jeito que você fez. Isso. Aí com isso aqui, ó, vai ficar quatro furos. Tá. Vai ficar quatro furos aqui. Você pode ou marcar os quatro furos aqui, marcar aqui e daí colar. Ou eu fiz assim. Eu posicionei a orelha daqui, ó. Ali no desenho. Dá pra ver isso? Dá, dá. Ó, posicionei aqui no desenho. Aí passei a cola quente só aqui embaixo, ó. Ah, só embaixo. Só uma linha aqui. Ah. E aí vem com a cabeça aqui, ó. Coloquei em cima aqui do... E segurei um pouquinho, tá vendo? Sim. Aí tira e coloca a outra... Ô, meu Deus. Coloca a outra aqui no outro. Hum. E faz a mesma coisa, que daí as orelhinhas vão ficar paralelas. Sim. Tem gente perguntando aqui se vai ter o sorteio essa live, Lindalva Santos. Vai ter sim, viu, querida? Ó, tem o link aqui no título da live. Clica e preenche o cadastro, que daqui a pouco a gente já vai fazer o sorteio. Tá ultrapassando 50 mil já, diretor? Já ultrapassou? Que beleza. O que a gente faz? Espera um pouquinho? Ou dá mais um minuto? Vai mais um minuto. Mais um minuto pra quem não se inscreveu, não se cadastrou, se cadastrar, tá bom? Ó, clica no link que tá no título da live. Se cadastra e vamos ver depois quem vai ganhar hoje. Eu torço pra todo mundo. Então vamos lá, valendo, hein? É boa sorte aí pra todo mundo, né? É, vamos se cadastrar. Aí, Lili, ó, a gente já fez a base, o corpinho e a cabeça. O cachecol, Lili, é só recortar. Ele tem três partes. Tá. Aí é só recortar, escolher o feltro. E a partir daqui a gente só pode montar, que depois eu vou explicar só o coração ali, tá? Tá bem charmoso esse cachecolzinho aí. Ah, eu gosto muito de listrado, embora me dê dor do cabeça. Ah, sabe que estão escrevendo muito aqui, Stephanie? Ah, mas eu não tenho amor. A Ângela Catarina, nossa linda lá da Itália, que assiste a gente todo dia. Eu não tenho amor. Como é que eu faço pra participar? Não tenho um parceiro, um companheiro? Não tem problema, você faz aí uma peça com a pessoa que você ama muito, tá bom? A Santa Fé até escreveu. A gente sempre tem um amor, né? A gente sempre tem um amor. Faz uma peça com alguém que você ama muito. Tem que ter amor aí. Aí não esqueça de tirar aquela foto bem caprichada, bem nítida. Colocar a peça no meio, entre você e o seu amor. publica lá nos comentários do post Dia dos Namorados da Santa Fé no Facebook, aqui na página. Depois publica na sua página também. Manda por e-mail pra Santa Fé. Segue todas as regras que vão estar lá na página da Santa Fé. Segue tudo bonitinho pra participar. Quem sabe você não ganha, gente, né? Mas tem que caprichar na foto, né? E seguir todas as regras. Que a gente vai colocar um link aqui com todas as regras também da participação de vocês do concurso, pra vocês não terem dúvidas. Vai ter também aqui nos comentários o WhatsApp, pra vocês, se tiver dúvida, né? Mandarem também. Perguntarem aqui, tem que ser autoral? A peça tem que ser autoral? Tem que ser autoral, tá bom? Mas podem fazer todas as perguntas aí pra Santa Fé. Então, se você não tem um namorado, não tem um marido, mas tem alguém que você ame muito, que tá ali, faz a peça com ele. Já pensando que se você for ganhador, vai fazer uma live, vai ensinar com essa pessoa. Ainda vai ganhar uma declaração dessa pessoa, hein? Já vai pensando em tudo. Já tem que pensar que ganhou, né? Sim, muito bom. É. Pode continuar. Ó, aí, Lili, é só a gente com a cola quente, pega o corpinho. Peraí que minha cola parece que tá... Dá uma apertada aí nessa tomada, tá? Parece que tá tão quente. Ah, meu Deus do céu. Aí, só colar aqui, ó, Lili. Tem um gabarito aí, mais ou menos, pro pessoal ver aonde que cola, ó. Tá. Só pôr um pouquinho mais pra baixo, assim, tá vendo? Certo. Colou aí com a cola quente. Tá. Aí, Lili, a cabecinha, ela vai ficar unida aqui ao pescoço, tá vendo? Sim. Mas, pra não dar uma diferença, não afundar essa parte aqui que não tem pescoço, o que que eu recomendo em todas essas peças achatadas, quando vai colar, a gente tem que deixar da mesma altura. É muito importante isso. Tá. Então, você pode usar fita banana, sabe aquela fita com espuma? Sim, sim. Ou EVA. Quem não tem fita banana, pode usar EVA, pode usar forrobel. Aí, é só colar. O EVA, no caso, é necessário duas partes, assim, olha. Eu colei duas partes, tá vendo? Sim. Colo uma na outra. Aí, é só recortar um retangulinho. Ahn. E aí, esse retangulinho, eu colo bem aqui, olha, entre as orelhas. Ahn. Que é pra quê? Pra ficar da mesma altura do pescoço, essa cabeça. Ahn. E aí, não afundar... Entendi. O meu bichinho, né? A cabeça dele. Certinho. Ahn, tô com a fita legal. Pode ser a fita banana também aqui, ó. Tá. O pessoal tá adorando suas dicas, viu, Stephanie? A Adriele Ribeiro escreveu que você ensina muito bem. Parabéns. Ah, obrigada. Fico muito feliz, viu? Se tiver dúvida, né, Lia? Eles perguntam aí, se eu dar uma olhada, né? Pode, pode, pode escrever. Elas só estão dando parabéns pra você. Ó, que lida. Obrigada, pessoal. Ó, aí, pra unir a cabeça no corpo, a gente passa cola quente aqui na ponta do pescoço e aqui nesse EVA. E aí, é só unir aqui. E aí, a gente vai segurar pelo pescoço e pelo EVA, ó. Aí, não vai... Dá pra ver como eu tô segurando? Tá, tá dando. Assim, ó. Daí, não vai ficar afundando aqui sua peça. Certo. E ela vai ficar com uma carinha meio 3D. E ó, que fofo. É como a Vânia falou, uma peça pra ficar em quarto infantil, sala de aula, dar de presente e também pra um amor. Boa, Vânia Massos. Vânia, faz uma peça aí com o maridão, Vânia. Isso, vamos participar, Vânia. Né? Né? Beijo, querida. Ó, aí a parte do cachecol, você posicionar maior. Dá pra ver o que eu fiz? Sim, põe um pouquinho mais pra frente. Aqui da câmera. Mais pra cima. Aí, pode falar. Pode posicionar assim, ó. Só colocar assim, tá? Ó, posicionou uma na outra. Aqui, ó. Fica uma abertura entre as duas pontas, ó. Tá, a gente viu. Legal. Isso. Aí, passa uma colinha aqui embaixo. Ahn, quente. Pra unir as duas. Uma colinha atrás. E põe aqui, atrás da cabecinha aqui. Ó. É pra cá. Ah, olha lá, que graça. É o ponto. Ó, viu? Como a graça. E aí... Ah, obrigada, Lili. Eu fico tão feliz, ó. E aí, essa partinha é só colar. Essa daqui eu vou... Eu vou passar uma colinha de silicone, porque se a gente fala errado, a cola de silicone permite a gente posicionar o que a gente quer, né? Então... Pessoal, fiquem aí com a gente que daqui a pouco, Jefferson, marido, amor... Da Stephanie vai entrar, vai finalizar o trabalho aí com ela e ainda vai ter uma declaração de amor. Não é tudo de bom? Não é que a gente tá precisando de amor, hein, gente? Vamos ficar aqui. Olha que graça. No meio. Aí. Aí, Lili. Falta o coração só. Tá. E eu quero dar a dica que esse quadrinho, ele pode ser de pendurar. Pra pendurar, o pessoal corta uma fita de gorgurão. Não sei se é esse tamanho todo, não, né? Sim. Pode ser menor. Pega a fita de gorgurão assim, olha. Passa ela numa argolinha de acrílico. Aí é só colar no centro aqui, ó. Tá. Cola aqui. Aí você pode reforçar a fita com a sua etiqueta. Tá. Né? Com o coração. E aí ele vai ficar de pendurar. Se fizer isso. Ótimo. Se não quiser de pendurar, tem esse molde aqui, ó. Ah, tá nos moldes também, ah. Isso. Esse daqui, a gente corta ele no papel paraná. Tá. É pra cá. E cobre com feltro. É que não tem poder cobrir. Mas eu vou mostrar como é que posiciona, ó. Essa parte aqui, ó. Põe assim, ó. Você põe assim. Tá vendo? Ela tem que ficar aqui. Tá. Aí você vai passar uma tira de cola quente só aqui. Só aqui nessa parte de cima. Tá. E colar aqui, ó. Ah, fica meio enviesado, assim. É, fica enviesado. É, essa parte tem que ficar bem reta aqui, ó. Então vai ficar aqui. Tá vendo? Colou aqui. Quando você colar, você pode colocar um detalhe aqui, a sua etiqueta mesmo. E quando tiver colado, você vai abrir assim, ó. E ele vai ficar como se ele fosse um porta-retrato. Ah. Que você faz a base, né? Pra segurar. Isso. Boa. É, aí ele você pode colocar em pé na estante, na prateleira, ou pendurado na parede. Nossa, Stephanie, quanta dica que você tá dando pra gente, viu? Tá muito legal. Ah, obrigada. E aí? Agora... Nós vamos chamar o Jefferson ou não? Faltou só o coração, Lili, que ele segura, ó. Tá, tá bom. Que é esse aqui, ó. Esse coração eu fiz com papel cartão, ó. Mas é esse papel cartão, que na frente ele é branco e atrás ele é pardo. Tá. Ele não é muito fino. E aí eu cortei um feltro vermelho, mas pode ser cor de rosa, pode ser a cor que você quiser, seu coração. Do mesmo tamanho, mais ou menos. Aí aqui é a cola de silicone líquida sem miséria também. E vai assim, ó. Vai fazendo assim, empurrando ela pra não formar muita bolinha. Então, por isso que tem que ser a líquida. Por quê? Porque a gente vai pôr esse feltro aqui em cima e fazer assim, ó. Que é pra aderir bem. Hã. Aí o ideal é que a pessoa deixe isso aqui secar. Tá. Eu deixei um dia. Olha. Um dia, porque daí isso aqui vai ficar bem durinho, o feltro não vai ficar desfiando e vai ser mais fácil pra gente fazer e cortar. Pra ter certeza, né? Tá. Pra ter certeza. O molde do coração, olha, assim que eu fiz. É. Fiz assim, olha, eu separei os dois. Tá. Mas não vamos deixar o coração partido, a gente junta. Isso. Aí, aqui nesse vermelho, que a gente vai cortar o coração, a gente une os dois. Ah. Tá vendo, ó? Mas quando tiver seco, eu vou fazer aqui, que é pro pessoal ver. Tá. Então, como que a gente faz? A gente desenha aqui o coração inteiro. Isso aqui vai facilitar, né? Sim. Desenhou inteiro? Tira um lado e risca aqui. Ah. E esse aqui com a caneta fantasminha, tá, pessoal? Porque senão vai ficar essa caneta. A fantasminha é aquela que depois ela sai com calor, sabe? Do calor do ferro, do secador, ela sai. Você pode passar o ferro, exatamente. Aí vai ficar assim, ó. Tá, isso, aí no meio, isso. Aí tem que tá bem, bem seco já isso aqui, duro, Lili. Aí você vai pegar a tesoura, corta por fora primeiro. Tá. E depois aqui, ó. Sim. Porque fazendo assim, a hora que você encaixar, ele vai vir certinho. Tá. Então, eu já trouxe aqui a cortada, certo? Tem cortadinho. A Roberta Rinaldi, nossa querida, tá aqui. Feltro é? Feltro é? Santa Fé. Santa Fé. Roberta, um beijo. Ela falou que tá todo mundo apaixonado por essa ideia. Não tá, Roberta? Muito linda. Esse mês de junho inteiro, aí a gente vai ver tantas peças lindas, né? Que tragam amor pra gente, né? Que deixam a gente mais apaixonado, né? A gente precisa de amor. O mundo precisa de amor. Então, vamos, né? Nos nossos trabalhos também, colocar o nosso amor. E também representar o amor, né? Deixar em cada peça que a gente fizer. Ah, é tão legal. Sim, muito legal. Aí, ó, eu trouxe cortado, já tirado a caneta, tá? Tá, tá. E nessa parte também, quem tiver a fita banana, coloca a fita banana. Quem não tiver, pode colocar o EVA mesmo. Tá bom. Coloca aqui, ó, na mãozinha dele, ó. Dá pra ver onde que é? Deu, deu. Coloca aqui, que é pra ficar da mesma altura. Então, é importante que a gente faça isso, porque senão fica um negócio meio caidaço. É, aí a menina segurando metade do coração. E aí, é só passar uma polinha aqui. E colar. Ah, sabe um detalhe muito importante que eu não falei, do concurso? É. Amor em nós, é que os participantes têm que ser aqui do território nacional, sabia? Tem que ser aqui no Brasil. Ah, sim. É, então, Angela Catarina, eu falei pra você, você aí da Itália. Não dá, linda. Ai, sabe por quê? Porque senão você vai ter que vir aqui, participar da live e tal. Então, é só no território nacional. Eu esqueci de dar esse, essa, falar esse, esse item indispensável aqui. Aí, Lili, ó, tá aí. Tá bom. E aí, a gente escolhe se vai ser em pé ou pendurado. Aí, esse é o menino, aí tem a menina, né? Tem. E o Jefferson, daí, vai vir aqui trazer a menina. Ah, é, esse é o menino. Vamos ver a menina. Aí, ele vai vir aqui trazer a menina. Ah, não, mas peraí, peraí. Levanta a câmera, que eu quero ver a carinha do Jefferson. Ah, boa, imagina. Ai, Lili. Peraí, peraí. Peraí, pode arrumar aí. Enquanto isso, o diretor coloca a imagem aqui pra mim. Eu vou lembrando vocês aí, enquanto ela arruma pra ver o Jefferson. Gente, vamos participar desse concurso cultural Amor em Nós. Vejam todas as regras, tudo que vocês têm que fazer pra participar na página do Facebook aqui da Santa Fé. Vocês vão fazer uma peça bem legal aí, sabe? Pra presentear o seu amor. Tira a foto com o seu amor. Coloca aqui nos comentários do post, dia dos namorados, na página da Santa Fé. Depois coloca na sua página também, em modo público, tá bom? Respeita todas as regras que a gente vai colocar aqui nos comentários um link pra vocês tirarem dúvidas. O WhatsApp também pra vocês tirarem dúvidas e participar, seguindo todos os itens lá, as regras, pra não perder nada. E aí é de hoje até dia 22. Vocês podem colocar as fotos e aí as mais curtidas vão pra uma segunda fase, que do dia 22 pro dia 23 vão ser escolhidas pelos divulgadores aí da Santa Fé, né? Os parceiros Santa Fé. E no dia 23, né, vão ser divulgados os três nomes, os três ganhadores, que aí como prêmio vão participar, vão com o seu companheiro ou companheira participar das live, de uma live, né? Ensinando a fazer a peça e também fazendo a declaração de amor. Tem que fazer a declaração, tá bom? Uma das regras é essa, tem que ter a declaração de amor, que nem vai ter aqui daqui a pouco do Jefferson com a Stephanie. Então vamos participar, pessoal, tá? Não deixa de participar, não. É de hoje até dia 22, dia 23 vai ter o resultado e você também ganha, além da live, você ganha vários prêmios da Santa Fé. Nossa, tanto prêmio. Vocês leiam tudo lá na página da Santa Fé, tem tudo, tudo lá pra vocês saberem direitinho, tá? É muito prêmio mesmo. Só pra vocês saberem, tem 24 recortes de feltro, tem toda a coleção dos recortes kawaii da Turma da Mônica, tem também dois ingressos pro cinema aí da cidade de vocês, né, quando puder ir pro cinema, tá bom? É muita coisa. Será que eles já estão lá pra eu ver a carinha do Jefferson? Ai, casal vinte. Olá. Oi, Jefferson. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer te receber, viu? Prazer é meu. Apesar de eu não ser feltreiro, né, mas estamos aqui. Não tem problema, você acompanha o seu amor aí nas feltrices, nas artes dela, não é? Com certeza. Diária mesmo. Jefferson, você já se arriscou a fazer algum trabalho em feltro ou não? Tá aprendendo. Não, não tenho aptidão. Quer dizer que por amor você vai agora terminar essa peça, é isso? Com certeza. O Lili não, mas ele faz pescoço, ele dá ideia de profundidade em peça, ele dá várias ideias, Lili. Ele sobe e costura. E, Jefferson, você repara aí no dia a dia da Stephanie, também nesse período aí de isolamento, o quanto o artesanato, o feltro, transformou de alguma forma a vida dela, a rotina dela? Você observa? Ah, transformou e muito. O dia inteiro é o mundo feltro que ela vive, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Muito trabalho. É, que bom. E assim, tem dado muitas... Ela tem recebido muitas homenagens a isso e eu fico muito satisfeito com o trabalho dela. Tá crescendo muito. É uma troca de carinho tão gostosa, não é? Com certeza, com certeza. É outro mundo, né? É outro mundo. E você faz o quê, Jefferson? Eu sou advogado. Advogado, aí, ó. Legal. Agora também tá trabalhando de casa, como é que você tá? Tem, sempre em casa. Sempre em casa. Todo mundo junto aí? Todo mundo junto. Mas é uma oportunidade agora de se aprender um pouco com a Stephanie e fazer os trabalhos também, viu? É, com certeza, sim. Mas eu tenho, assim, um pouquinho de timidez com câmera. Eu prefiro ficar do lado da produção pro lado de fora, entendeu? Tipo o lombarde da vida. Então, obrigada, mesmo aí com timidez, de você participar, viu? É muito importante a sua participação, começando aí essas lives do Dia dos Namorados, do Mês dos Namorados, do Amor em Nós, né? Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então, vocês vão terminar essa peça e depois... Ah, meu Deus. Você preparou uma declaração pra Stephanie? Preparei. Preparei uma declaração. O que que era a declaração? Ah, então... Eu consegui escrever tudo que eu queria, mas poucas palavras saíram ali. É um pouco de todo o amor que você sente. Isso já é muito bacana, viu? Vamos primeiro ver, então, vocês terminarem. Pode virar a câmera? Vamos terminar essa peça pra todo mundo ver. Participação especial do Jefferson. Bom, vamos lá, tenta colar isso aqui. Você trouxe a versão menina, né? É, eu trouxe, é. Tenta explicar ela, eu não sei. Eu só sei que tem que colocar cola aqui. Já fez um quadrinho, aí faz o outro igualzinho, só que com a outra metade do coração, né, Stephanie? É, muda só a posição do corpinho daí também. Aí, coloca o detalhe da rosinha para mostrar a menina. Que é menina. Podia ser um lacinho, né? Podia ser um lacinho. Tá aqui ela. Ah, que legal. Aí juntou-se. Pronto. Tá pronta a peça. E a peça tá pronta. E que os corações nunca fiquem separados, né? Fiquem sempre assim juntinho. Com o cabelo. Oh, gente, tá lindo. Ah, adorei. É um só. Pronto? Terminou? Terminou, Lilith. Ai, que lindo, gente. Pronto. Ó, muda a câmera de novo. A gente vai... Obrigada, Jefferson. A gente vai pedir para todo mundo que fizer esse casal, não esquecer de tirar uma foto e marcar lá a hashtag Feltro Santa Fé. Marcar também a Tia Stephanie, né? Marcar o Arte que Faz, que a gente quer ver, né? O quanto que eles inspiraram vocês aí a criarem também. É uma peça muito linda. Parabéns para o casal. Muito legal. Muito obrigada. Né? Bom, então agora momento amor no nosso amor em nós. Santa Fé, né? Eu quero que a Stephanie pegue a cartinha, a declaração do Jefferson e leia para a gente. Não fica vermelho, tá? Ai, Lili. Pode ler. Ah, tão gostoso. Sim. Ó, se eu chorar, vocês compreendam, tá? Não, a gente vai gostar, porque choro é emoção, a gente tá precisando de amor. E o choro, né, significa tudo isso. Vamos lá. Amor, tenho tentado colocar em palavras todo o meu amor, orgulho e admiração por você. Mas percebo o quão difícil é essa tarefa. Isso porque, durante esses longos anos de convivência, os quais tenho imensa felicidade de compartilhar com você, estive em aprendizado com o seu lado. Constante. Ao seu lado, tudo se torna uma possibilidade de compreensão e aprimoramento, de modo que me encontro sempre descobrindo novas coisas, tanto de você quanto da vida. Inúmeras coisas em você são uma inspiração para mim, como o seu companheirismo e a sua força sempre presentes em nosso cotidiano. No entanto, o que me encanta em você é a sua empatia, o seu caráter humanitário. Você procura uma maneira de ajudar toda e qualquer pessoa incessantemente, erguendo-se contra diversas injustiças e barreiras e motivando os que estão à sua volta a fazer o mesmo, a ser melhor. Sou muito grato pela oportunidade de crescimento e evolução que você representa, pelo apoio, amor e carinho oferecido diariamente, principalmente por você. Eu te amo muito, seu eterno namorado, Jefferson. Ai, Palmas! Que lindo! Então teve beijo! Se não tivesse, eu ia pedir parabéns! Nossa, Jefferson, isso porque você falou que escreveu poucas palavras aí pra ela? Com certeza! Ah, ele é desrogado, né, Lili? Ele escreve cartas, dez folhas... Não, mas ele conseguiu descrever, assim, foi tocante, assim, foi emocionante, você escreveu bastante. Que bonito, Jefferson, é tão bonito, né, a gente colocar pra fora o amor aí em tempos de tanta violência e tal, a gente poder se declarar pra uma pessoa que tá ao seu lado aí tantos anos. Quanto tempo já? Há 84 anos, faz. Há 84 anos. A gente casou de verdade em 2012? É. Ah, mas tem muitos anos de estrada. Que bom! Falando assim porque eu não lembro. Não tem problema! Nossa, que Deus continue abençoando aí a união de vocês, que é muito bonita a gente ver aí na carinha de vocês o amor, né, que essa declaração tenha contaminado todo mundo que tá assistindo aqui, né, tenha colocado esse amor de vocês aí no coração de todo mundo que tá escrevendo aqui, ó. Olha, eu sou casada há 38 anos, a Regina Almeida, que legal! Ah, parabéns! Nossa! E tem inspirado também as pessoas a fazerem, né, um projeto em feltro, participarem do concurso cultural Amor em Nós, né? É como se fosse assim, a Stephanie e o Jefferson pensando, né, como essa peça aí, numa peça assim pra dar de presente o que represente o amor deles, fazem lá juntos, porque se eles ganharem, né, vamos dizer que seja a Stephanie e o Jefferson, eles vão apresentar uma live assim como eles fizeram, vão ganhar prêmios da Santa Fé, é uma oportunidade tão bacana, né, de mostrar o talento de vocês e dos dois, né, da união de vocês aí, pode ser namorado, pode ser marido, pode ser, como a Santa Fé bem colocou aqui, alguém que você ame muito, às vezes você não tem um namorado, não tem um marido ou namorada ou esposa, mas você tem alguém aí que você ama muito, faz uma peça com essa pessoa, né, e dá pra participar muito bem, de hoje até dia 22, concurso cultural Amor em Nós, vejam todas as regras aqui na página do Facebook da Santa Fé, mas não deixem de participar, né, pessoal? Né, Stephanie? Convida aí todo mundo pra participar. Pessoal, convidamos todo mundo pra participar desse evento maravilhoso, tocante, é emocionante, é gratificante, eu que já passei por essa experiência, digo pra vocês, vocês não vão se arrepender, muito obrigada, é uma honra imensa. Ai, que bom! Assim como a Stephanie, vocês vão receber, se participar, se ganhar, né, os três ganhadores, na live vão receber aí a declaração de amor, ó, que gostoso, não é bom? Sim, muito bom! É, uma das coisas bacanas aí, além dos prêmios da Santa Fé, é a live, poder divulgar o talento e receber a declaração de amor. Então, nossa, eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, muitas bênçãos pra essa união. Ó, Jefferson, muito sucesso aí na sua profissão, viu? Obrigado a você também, tudo de bom. Saúde e muito amor no coração, pra todos nós. Isso, isso, saúde e amor, é tudo que a gente precisa. Vamos fazer agora aqui com a gente o nosso sorteio? Ah, não, o diretor tá arrumando, peraí, que a gente já vai fazer o sorteio. Vão ganhar aquele kit, imagina o ganhador ou o ganhadora, ganha aquele kit. É, maravilhoso, maravilhoso. É, continua agora ainda durante o mês de junho, então vem lá as estampas de feltro liso, feltro estampado, recortes kawaii, tem a pet feltragem, tem fibra siliconada. É um kit bem especial que continua, teve o artesanato em nós, agora mês de junho, amor em nós. E a gente também lembra vocês, né, que continuam aí as lives com os comunicadores, os apresentadores de artesanato que vocês gostam tanto ainda com a Santa Fé. Continua aí tudo, é só vocês verem a programação na página da Santa Fé também. E levando muito amor. Então o mês inteiro as artesãs, os artesãos vão apresentar, né, as peças com o amor do lado, assim como fez a Stephanie, né, e vai ser uma oportunidade da gente também conhecer os maridos, né, os companheiros. Na quinta-feira a Mônica Roma vai estar aqui às 16 horas com a gente, fazendo uma peça bem legal, né, também pro dia dos namorados com o Santa Flex, e vai estar com o Cláudio também. O Cláudio também vai fazer a declaração de amor dele, então é bacana, né, é muito amor no ar. Muito, 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 muito bom. Já tá aí, diretor? Oba! Ai, vamos cruzar os dedinhos aí, Stephanie, Jefferson. Boa sorte, pessoal! Todo mundo aí, boa sorte, hein! Vamos lá, vamos colocar no sorteador, olha o pessoal aqui mandando parabéns, olha lá, vamos lá. Quem vai ganhar um kit especial é o número... Tcharam! 192, olha lá! 192, quem é você? Ai, ai, ai! Quem é? Janete? Janete, a P deve ser aparecida, Bolívar de Jesus. Janete, parabéns, querida! Parabéns, Janete! Ganhou um super kit! Que emoção, hein? Ganhou um kit muito bacana aí, né, cheio de amor, né, da Santa Fé pra você. Faz o seguinte, Janete, por favor, entra na página da Santa Fé aqui do Facebook e escreve em box, o seu endereço completo, com o CPF, tudo bonitinho, pra você poder receber o seu prêmio, tá bom, Janete? E, ó, durante o mês de junho também, a gente aqui em live vai ter sempre no final aí esse sorteio, quem sabe, não ganhou hoje, na quinta-feira pode ser que você ganhe, com os outros apresentadores também, mas não deixem de participar. Então, estamos todos com o Amor em Nós, junho inteiro, tá? E o concurso Amor em Nós começa agora, vai até dia 22. Vamos saber todas as regras, tudo que precisa pra participar na página da Santa Fé. A gente vai deixar aqui nos comentários também um link pra vocês clicarem e verem lá, ou o WhatsApp pra tirar dúvida também, mas o importante é chamar vocês a participarem. Tem que ser aqui do território nacional, é muito importante eu falar isso, que tem gente do mundo todo assistindo a gente, né, pra participar tem que ser aqui do território nacional. Mas, ah, queria mandar um beijo lá pra Portugal, Santa Fé lá de Portugal, um beijo pra todos lá de Portugal, sempre com a gente, né, Jorge, toda a equipe de lá também. Lembrar vocês, quem tá com vontade muito, acabou meu feltro, eu preciso comprar na santafé.net, não tem problema, as vendas estão suspensas, mas até dia 8, até segunda-feira, tá? Pra melhor ainda atender vocês, tá bom? Então, vocês entrem lá, tem alguma coisa que vocês querem comprar, coloca no carrinho. Aí depois, quando puder, né, fazer lá, efetivar a compra, na segunda-feira, dia 8, vocês vão lá, pish, completa a compra, tá bom? Aí volta tudo ao normal, porque a Santa Fé preza muito por você, cliente, por todos os colaboradores, quem trabalha com eles, os funcionários. Então, tudo isso foi feito e a gente apoia muito, né, que é pra melhor atender, pensando na saúde, na segurança, a gente apoia, né, Santa Fé sempre pensando no melhor pra todos vocês, pra gente, né? Ô, Stephanie, amei, viu? Eu também, Lili, muito obrigada, amei, obrigada a você, a toda a sua equipe, a equipe Santa Fé. Obrigada de coração, viu? Foi sensacional. Você volta outras vezes? Volto, só vocês me convidarem. Ah, bom. Quando vocês quiserem. Vamos mandar um beijo pra São José dos Campos, né? Sua cidade. Beijão, São José, beijão a todo mundo que assistiu, que assistiu, vai assistir, porque vai ficar salva, né, Lili? Vai ficar, né? Isso, a live fica aqui na nossa página, não vai sair, então depois você pode continuar compartilhando com seus amigos, assiste de novo, porque a Stephanie deu várias dicas, muita gente agradeceu, viu, Stephanie? Depois vai ler, lê os comentários, aí você pode ver de novo pra pegar as dicas dela, os moldes estão aqui nos comentários, estão no blog da Santa Fé, gente, façam aí a peça, tá bom? E olha, Jefferson, obrigada de novo, tá? Obrigado, Lili. Obrigada. Posso pedir uma coisa? Pode. Vamos finalizar essa live com um beijinho de amor, por favor. Com certeza. Ah, que lindo. Mais amor, por favor, né? Muito mais. Ai, que legal. Amor em nós com Santa Fé. Muito obrigada mesmo. E vocês são o máximo. Que Deus abençoe, tá? Tchau. Beijo, queridos. Tchau, até a próxima. Tchau. Ah, pessoal, muito obrigada. Olha, tô terminando assim, cheia de amor. Espero que vocês também, que tenha contaminado vocês, né? A gente tem esse vírus aí, que a gente tá, nossa, tá tão triste com tudo que tem acontecido, mas então vamos deixar que o amor contamine a gente, contagie mesmo a nossa família, o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos amigos. Amor não é só, né, de marido, mulher. Os nossos amigos, tem tanto amigo que a gente ama tanto, né? Então, que contagie a todos. Vamos todo participar, todo mundo participar do concurso Amor em Nós. Entra na página Santa Fé, fica sabendo e participe, tá bom? De hoje até dia 22 de junho, vocês podem lá postar suas fotos, seguir todas as regras aí do concurso. Dia 23 vão ser divulgados os três ganhadores aí do concurso, que vão participar de uma live com o maridão, recebendo uma declaração de amor, assim como a Stephanie recebeu, ganhando super prêmios, mas é muito prêmio mesmo da Santa Fé, então vale a pena demais. Você sendo aqui do Brasil, do território nacional, pode participar, tá bom? Olha, gente, eu já sempre falo, mas hoje mais ainda, que tô muito cheia de amor. Amo muito vocês, espero vocês na quinta-feira às 16 horas também, com a Mônica Roma e o maridão. O Cláudio vai estar aqui com a gente. Amanhã a gente tá aqui também às 16 horas com uma live cheia de amor pra vocês, tá bom? E é isso, sempre juntos, tá bom? Com a Santa Fé. Beijo, Luciano Amado. Você tem o amor no nome, querido, viu? Você é só amor, então só podia pensar nesses projetos, nesses concursos, nessas iniciativas cheias de amor também, viu? Porque você tem amor no nome e a gente ama você. A gente ama a Santa Fé. Beijo! Fiquem com Deus, com saúde e muito amor. Tchau, tchau! Tchau, tchau!